Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje o vídeo vai ser sobre a Calanchoe Marmoriana, essa lindeza aqui ó Eu acho ela muito linda, tá plantada aqui no meu jardim no chão, no tempo Sol e chuva, ela tá muito bonita Só que elas ficaram assim, elas meio que pendem, daí elas ficam caídas no chão Então eu acho que vai ficar melhor elas plantadas num vaso Que daí elas podem pender, né? E assim ela fica muito caída assim no chão Então a gente vai fazer um vaso novo aqui, vamos podar ela, eu e meu esposo E plantar num vaso novo, daí vamos ver como é que vai ficar aqui juntinho com vocês Ela é muito linda, né gente? Olha só Pode ser cultivada em meia sombra ou sol pleno Elas ficam com as bordinhas rosadas, né? Agora a gente já tá podando, meu marido já tá podando ali, ó Olha só Cada raminho bonito Aí a gente vai podar todas E aquelas que ficaram lá, brota tudo Aqueles galhinho que ficou lá, que foi podado Brota tudo, só que eu não sei ainda se eu vou deixar Brotando ou se eu vou plantar uma nova plantinha ali Que eu tô querendo plantar uma outra plantinha ali Aí eu vou ver ainda Mas essas que a gente tirou, olha que bonito Ó, essa daqui, ó, tá até cheia de mudinha ali, cheia de brotinho, ó Ela é bem prolífica Só que daí como não fica legal ali, porque vai pro chão, eu não sei se eu vou deixar ou não Vou ver E vamos fazer o vaso novo, então Aqui eu tenho um vaso Né? Fiz uma drenagem boa nele Coloquei um substrato bem soltinho Olha só A gente aperta, ó Não fica Pelotado, né? Bem soltinho Pra suculenta mesmo, igual Que a gente faz pras outras Gordinhas Igualzinho Agora eu vou colocar os raminhos todos ali Como a gente cortou lá, eu já vou colocar aqui, tá, gente, ó Só como o meu esposo pouda lá, eu só vou colocar aqui na terra Elas tão um pouquinho murchas, porque A gente poudou ontem, esse aqui já é a continuação do vídeo hoje Gravar vídeo pro YouTube é assim, né, gente Às vezes não dá pra fazer tudo no mesmo dia Então a gente poudou ontem, hoje eu tô colocando elas no vaso Elas tão um pouquinho murchas Mas depois a gente vai aguar elas E elas já vão Ficar bonitonas de novo Passando aí, então, rapidinho, né, pra vocês Pra não ficar o vídeo muito cansativo Só pra mostrar o final pra vocês aí É bem rapidinho, daí Prontinho Então, gente, vocês viram que a gente terminou o vaso lá, né, ontem Ele tava bem murchinho Aí, o que que eu fiz? De noite choveu, coloquei o vaso na chuva Deixei ele a noite toda na chuva Choveu a noite toda aqui E hoje tá esse sol maravilhoso Sol lindo E olha como elas tão bonitas hoje aqui, ó Daí coloquei pendurada aqui Junto com as outras plantinhas Claro que ela não tá enraizada ainda, né, vai enraizar Mas ela enraiza bem rápido Eu tenho outros vazinhos dela Não assim tão cheio que nem esse Mas assim, vazinhos menores eu tenho Ela é bem, uma planta bem resistente Assim, uma suculenta muito resistente E ela pode ser cultivada, né, em pleno sol Ou meia sombra Ela aceita, né, os dois Mas quanto mais sol dá pra ela A bordinha dela ali fica bem rosada Olha só Hoje tá um dia bem bonito aqui E ela com certeza vai dar tudo certo E assim ficou, então, o nosso vaso de marmoriano Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like aí Pra dar uma força pro canal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, valeu? Tchau, tchau